Oi gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem com a nova paleta da Benefit, The Rich is Back e ela é uma paleta super chique, glamurosa, é uma edição especial do Matthew Williamson e ele, assim, resolveu fazer essa paleta, né, escolher essas cores pra você que, assim, quer uma maquiagem que você fique linda, glamurosa e segundo ele, fabulosa e pronta pra dançar a noite toda então ela é uma paleta que ela tem cores, assim, certeiros, sabe que você vai usar e vai ficar bom, não importa como você use vou mostrar aqui, opa, ela é assim ó, tem quatro sombras, uma máscara, um lip gloss e o pincelzinho com o blush o blush, ele é esse que eu tô usando, aliás, todos os produtos são esses que eu tô usando e o blush, ele é bem clarinho, quem tem a pele muito escura vai usar ele como iluminador e vai amar então, é... vou fazer essa maquiagem pra vocês usando essa paleta e espero que vocês gostem, então vamos lá bom, eu vou começar com o primer de olhos da, quem disse, Berenice ele é um primer que faz a sombra durar bastante tempo mas ele não potencializa, assim, tanto o efeito da cor então as cores que vocês vão ver aqui são bem da Benefit mesmo vou passar um pouquinho aqui embaixo também, que eu também vou usar sombra aqui e eu vou espalhar com o dedo, ó ele é bem líquido e ele fica bem sequinho na pálpebra, ó daí a gente vai usar esse quartetinho da paleta que é a mais clara, a do médio, a marronzinha e a verde azulada, sei lá o que que é isso primeiro eu vou pegar a mais clara e vou aplicar aqui no canto interno, ó subindo e eu vou aplicar ela também abaixo da sobrancelha ela é uma sombra que quase não aparece, mas ela deixa um brilho dourado maravilhoso na pele daí eu vou pegar aquela sombra média, que é um douradinho e vou aplicar na pálpebra móvel, ó em toda ela vou pegar o marrom escuro com um pincel bem fofinho e vou jogar ele no côncavo e aí, ele, assim, esse kit da Benefit, com exceção do azul eu acho que as cores, elas são mais brilho do que cor, ó esse marrom também é bastante cor, mas quando você esfuma, ele fica bem brilho e bem bonito e não muita cor assim, ó nossa, ele ficou bem preto, bem marrom, né? só porque eu resolvi falar que ele não era tão marrom mas, ó, aí você esfumou, ó, e ele some, ele esfuma muito bem as sombras da Benefit são muito boas na hora de esfumar e aí, se você quiser esse marrom mais intenso, você pode aplicar um pouquinho mais, ó bem aqui no meio que aí ele fica bem intenso aí eu vou pegar aquele verde azulado, sei lá e vou colocar ele aqui embaixo, ó primeiro eu vou pegar ele com um pincel bem fofinho esse daquele kit de pincéis da Mary Kay e, ó vou colocar ele aqui aí eu vou pegar o lápis preto aquele Mega Impact aqui, ó, da Avon e vou colocar ele na linha interna e um pouquinho aqui em cima também e aí eu vou pegar um pincelzinho chanfrado com a sombra azul e eu vou esfumar, gente, a linha dos cílios, ó com o preto e aí eu ponho bastante cor aqui, ó pro look ficar bem aceso, ó e aí eu vou usar a Day A Real que vem em miniatura nessa paletinha e eu vou usar ela interna na linha inferior e na linha superior e aí você tem que tomar cuidado com ela porque ela alonga muito os seus cílios quando eu passo ela meus cílios batem todos aqui e borra tudo, né então tem que tomar muito cuidado aplicar ela com o rosto bem inclinadinho e ela é maravilhosa, olha só e aí como blush eu vou usar esse blush que vem na paletinha que é essa cor aqui ela é meio clara então eu acho que se você tem a pele mais escura que a minha você vai usar ela como um iluminador e não como blush mas eu vou tentar, assim eu nunca usei essa vamos ver se vai dar certo se não dá, eu aplico uma corzinha por cima, ó ele até que dá tipo um blush iluminador, mas... e o batom eu não vou usar o batom eu vou usar o Inferno Lip Gloss que veio na paleta também esse lip gloss promete vou ser uma gracinha e se tornar o meu preferido vamos ver e a maquiagem tá pronta eu gostei muito dessa paleta achei ela muito bonita e as cores eu acho que não tem como você usar e errar, sabe são aquelas cores que você usa e você tem certeza que vai ficar boa a maquiagem não importa o que você faça então é uma paleta bem legal e apesar de ter três cores que são neutras, né um dourado, um bem clarinho e um marrom ela também tem um azul, um verde, sei lá que cor é essa mas que também é muito bonito e dá pra você dar uma criada na sua maquiagem e uma ousada também e sair um pouquinho dessas cores neutras bom, essa paleta tem lá na Sephora tem também em outras lojas eu vou deixar o link lá no blog pra vocês poderem, quem se interessou, comprar e é isso gente gostei muito da paleta espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem beijos e até a próxima tchau 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 tchau